O Ministério da Saúde alerta para o aumento de casos e mortes por febre maculosa. Além de evitar contato com carrapatos, é preciso também intensificar o cuidado com os animais domésticos. Os carrapatos estrela ou micuin podem ser capazes de transmitir a bactéria causadora da febre maculosa. Eles se hospedam em humanos e animais, como bois, cavalos, cães e capivaras. O Ministério da Saúde alerta para o aumento de casos e óbitos pela doença, principalmente na região sudeste. Até 22 de setembro, o Brasil registrou 67 casos com 18 mortes. A febre maculosa apresenta sintomas muito parecidos com outras doenças, como dengue e covid. O paciente pode apresentar febre, dor de cabeça, náuseas e vômitos, além de dores abdominal e muscular, inchaço e manchas pelo corpo. O diagnóstico precoce e o tratamento com antibiótico ajuda na recuperação sem sequelas. O diagnóstico diferencial tem que ser feito com sarampo, com dengue, com pérola, com imidite. Então, é uma doença de difícil diagnóstico, porque ela é muito semelhante a uma série de outras doenças. Com um clima seco que vai de maio a outubro, há maior incidência de carrapatos. Por isso, é bom evitar entrar em mata fechada e redobrar os cuidados em ambientes rurais. Segundo o Ministério da Saúde, ao entrar em locais de mato, é importante usar calças, mangas compridas e botas. E como alerta especialista, fique atento caso seja picado por carrapatos e apresente qualquer sintoma da doença. Tem que procurar o atendimento médico, porque é uma doença curada, tratada, desde que o paciente procure o atendimento médico.